Fortune X G no Maikina Produces Max G Islax MC Forever Deus Indi Deus Bas Jove Sofrimento Fernando Tabeira Mwari Tirangarirei Baba 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 E lembre-se de mim, e lembre-se de todos Lembre-se daqueles que precisam seu apoio Aqueles disso a fala, Deus mesmo diz moio E tenha misericórdia que a carne é muito fraca Queremos um auxílio nas nossas caminhadas A nossa luta encontra os principados Encontra o abismo, espíritos antepassados Recorda-se de nós, nós somos Deus, filho Se a sua presença nos tornamos bem vazio Um dia vamos morrer, isso todos nós sabemos Se moremos no pecado, assim para onde nós vamos? Mas o Espírito Santo é a única fonte que consola Perdoa os nossos eros, esse pecado que assola Casei com este mundo, eu já não estou alegre Problemas que nunca são ultrapassadas Senhor, lembre-se de nós Aleluia Aleluia Lembre-se de teus filhos, pai Pai nosso que estás no céu Aleluia Mareluia 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 Mua ri, tiranga direi baba 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 Tchau, tchau